Olá, conheça agora a linha Nutrit Professional, um sistema de suporte a bancada e lavatório que oferece tratamento eficaz e completo com apelos sensoriais. Os produtos Nutrit contém ativos biotecnológicos exclusivos como o Amazon Trat, Aminoprotector, creatina e ômegas 3, 6 e 9. A Nutrit proporciona resultado eficaz por meio de tratamentos rápidos e econômicos. Possui formulações equilibradas que oferecem limpeza eficiente, nutrição restauradora, finalização e modelação com proteção térmica e filtro solar. Veja o passo a passo de cada tratamento da linha Nutrit Professional Mutare e descubra como realizar os desejos de suas clientes e como alcançar a excelência nos trabalhos diários em seu salão.